Ah, bom, parece que estamos a pé. Deve ser um tiro direto daqui. Tá bom. Tá bom. Bem bonito, não é? É. Tá bom. Deve ter a cabeça quando passar. Pronto, consegui. Sinto a minha idade agora. Acho que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria pra acompanhá-la. Acho que... Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Olhem lá embaixo. Estamos quase lá. Já não está muito longe. Pronto, peguei você. Tá, vem. Lá em Boston... Quando eu fui mordida... Eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar? Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie... O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive... Que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete para mim. Promete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Promete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Legenda Adriana Zanotto